A gente vai falar sobre a retomada das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto. Essas aulas estão sendo retomadas a partir de hoje. Já está liberado para todos os alunos que quiserem ir, o papai, a mamãe, que se sentirem confortáveis, seguros. Todas as medidas de segurança estão sendo adotadas. Cerca de 40 mil estudantes puderam ir às aulas, às escolas. O repórter Egberto Cagliani acompanhou esse retorno. Veja só. O Enzo estava animado antes mesmo das 7 horas da manhã. Vou estudar. Você gosta de estudar? Gosto. Você gosta de estudar? Matemática. Felicidade também para os pais, que valorizam essa etapa tão fundamental na formação das crianças. É muito satisfatório, porque a gente deseja que nossos filhos evoluam e cresçam, se desenvolvam. A escola é a base disso. Nós, pais, junto com a escola, a gente é responsável por todo esse desenvolvimento. Então, ter esse privilégio de volta é maravilhoso. O filho mais novo da Bruna ainda não está na creche, mas o de 4 anos voltou hoje, dando um alívio para a esteticista. Para a gente trabalhar mais tranquilo, né? E vai ter onde deixá-lo, assim, se dedicar mais na profissão. A creche irmã Isaltina, localizada no bairro Caique, estava preparada para receber os alunos da educação infantil. Nós temos aqui a aferição de temperatura na entrada da escola, nós estamos com displays de álcool em gel distribuídos ao longo de toda a escola também. Cada sala de aula também tem álcool em gel, máscaras para aquelas crianças que, às vezes, não têm a máscara adequada, nós vamos substituir por máscara descartável, assim como para os professores, máscaras, face shield, todos os protocolos necessários. Os protocolos sanitários são os mesmos em todas as 156 unidades escolares municipais de Rio Preto. Agora, 100% dos alunos podem voltar ao ensino presencial. São cerca de 40 mil na rede. Na escola de ensino fundamental professora Regina Maluc, que fica na estância Santa Clara, cerca de 50% dos alunos voltaram nesta segunda-feira. Apesar de autorizado, o retorno presencial ainda não é obrigatório. Só que os pais que não quiserem que seus filhos retornem, precisam assinar um termo se comprometendo com o ensino à distância. Vão continuar sendo realizadas atividades remotas pelos professores, vão continuar corrigindo as atividades, então o pai tem que se comprometer a realizá-las. Pais cujos filhos estejam com algum sintoma gripal não devem mandá-los à escola. Se tiver algum caso suspeito ou confirmado na família e a criança faça parte desse grupo, que não mande a criança para a escola, mesmo ela estando assintomática. Estando com febre ou com algum sintoma, entre em contato com o 0800 que foi disponibilizado pela Secretaria da Saúde e faça a verificação se é um caso de enviar a criança para a escola ou não. As mães que entrevistamos dizem que estão tranquilas quanto à segurança das crianças. Estou segura porque eu acho que como está todo mundo vacinado, pelo menos as professoras, as funcionárias e as crianças utilizando máscara e os cuidados, eu acho que vai ser tranquilo. A gente toma dos cuidados, a gente fez a adaptação com a escola, então estou bem tranquila mesmo e confio muito na escola. Isso, tem que levar o filho quando se sentir bem tranquila, bem segura, passando esta consciência para os pequenos também, porque existem todas as normas aí, os cuidados de higienização das mãos, mas é importante para o pai e a mamãe falarem com os filhos, não tira a máscara, cuidado, mantém o distanciamento, é importante para todos, mas é um alívio, né gente? A gente vê essa retomada aí, aos poucos a vida está voltando ao normal, ainda totalmente ao normal, vai demorar um pouquinho, né? Tomara que não seja tão distante, mas é importante nesse momento a gente tomar todos os cuidados e ver os nossos pequenos aí irem nas aulas, olha só que gracinha, né? Que imagem, né? Que cena que a gente há muito tempo não via. Então, com toda a segurança, retornem às aulas e ó meninada, dá valor no professor, dá valor na escola, dá valor no ensinamento, porque todo mundo sentiu falta, não é verdade?